Olá, meus amigos e minhas amigas prevencionistas da Paraíba e do Brasil. Estamos aqui no campus do IFPB em Monteiro, Cariri e Paraibano. O Abril Verde Cariri, idealizado aqui por nosso amigo João Batista, que sempre faz as ações de janeiro a janeiro, mas tem um mês dedicado à saúde, silêncio e trabalho, que é o mês de abril. E hoje na abertura oficial do Abril Verde aqui em Monteiro, mas as ações vêm desde o início de abril, não é, João Batista? Olá, Nivaldo. Olá, amigos prevencionistas da Paraíba. Isso, Nivaldo. Estamos hoje na abertura do nosso Abril Verde, mas nossas ações duram todo ano. Nós que fazemos segurança, temos esse lema que a prevenção e a segurança duram todo ano. O mês de abril é o mês dedicado à segurança, mas nós estamos o ano todo fazendo prevenção. O que é que vai ter hoje aqui? Vai ser a abertura oficial ou contamos com a participação de várias pessoas? Nivaldo, hoje nós temos a abertura oficial, contaremos com a presença do Dr. Raulindo, do Sr. Edivaldo, Kleber do SESI, você, nosso amigo, Laércio, fazendo toda essa cobertura maravilhosa. Então hoje nós teremos a nossa abertura oficial e teremos programação até quarta-feira. Legal, show de bola. Não é só Monteiro, tem outras cidades, cinco vizinhas. Sim, nós estamos fazendo a ação também em Sumé. Sumé nós teremos na outra semana, na próxima semana, durante toda a semana, a campanha do Abril Verde em Sumé. Também teremos a Belém, o Umbuzeiro, o São João do Tigre. E aqui no nosso Cariri, nós estamos sempre idealizando e fazendo ações de prevenção. Deixa uma mensagem aí para os nossos prevenções e para toda a sociedade. Você que está aqui na região, você que quer prestigiar, venha para o IFPB até quarta-feira. Hoje nós teremos palestra todas as noites, a partir das 19h. E a prevenção ainda é a melhor solução. Reportagem de Nivaldo Barbosa e imagens de Laércio Silva para o blog do Laércio. Estamos juntos!